Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Bom dia Brasil Ai Senhor, muito obrigada meu Deus Por essa vista, por esse dia incrível Ai, não quero me despedir do Rio de Janeiro não Esse hotel é demais, meu Deus do céu Nós sabemos como é linda e árdua a nossa profissão As dores e as delícias de ser criminalista E nós somos aqueles advogados criminalistas Pelo nosso dia e pela nossa semana A gente está sendo muito corridos E ainda em tempo, eu quero parabenizar A todas as advogadas criminalistas e advogados criminalistas Ontem, 2 de dezembro, foi o nosso dia E só para aquelas que damos voz a quem não tem voz Que lutamos pela democracia Lutamos pela liberdade Parabéns, minha amiga e meu amigo Colega de profissão Uma coisa que eu recebi de vocês é do asilo das gicelas safadas Coisa mais linda, coloquei do lado da minha cama Obrigada gente, vocês são demais Aqui é onde eu estou Vim conhecer a sala de troféus do Vasco Estou aqui no São Januário E agora eu vou conhecer o estádio Obrigada gente, vocês são demais Olha onde que eu estou gente No meio do campo Do São Januário Meu Deus, é muita história Eu estou aqui ó Nesse campo Além de uma cervejeira abastecida por um ano Abastecida por um ano Você me arrepiou, você me arrepiou cantando agora Vou deixar aqui Porque agora vou fazer Uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida Que mais dói Já fizeram o teste com a Toné de Covid? Então, estou indo fazer de novo Uma mulher está chegando na porta Senhor amada Eu choro toda vez Mas é necessário Dei o cabelo Postei foto no feed Finalmente posso mostrar para vocês Vou postar uma foto aqui agora Que o meu cabelo estava combinando Com o ponto de sol hoje Vela, você faz tudo Colestom você faz tudo Bom dia, amigos Isso é Mar Isso é café da manhã Red Oh meu Deus O seu pedido O seu pedido Olha O seu pedido Bon dia Vamos ver tratar Vou deixar Brasileiro Com o teu corpo